Não me acompanhe que eu lança novela, não me consuma que eu lança bombom Eu não sou TV para dar audiência, nem advogado portar de prisão Não me procure e saia do meu pé, diga o seu caminho que eu sigo meu Vai buscar então sua felicidade, eu já sou feliz com que Deus me deu Não me acompanhe que eu lança novela, não me consuma que eu lança bombom Eu não sou TV para dar audiência, nem advogado portar de prisão Não me procure e saia do meu pé, diga o seu caminho que eu sigo meu Vai buscar então sua felicidade, eu já sou feliz com que Deus me deu Veja se não me aborrece, me esqueça por favor Pare de seguir meus passos, pois já tenho um novo amor Bateria, nova vida, tudo está em comunhão Uma chama foi acesa, dentro do meu coração Veja se não me aborrece, me esqueça por favor Pare de seguir meus passos, pois já tenho um novo amor Parceria, nova vida, tudo está em comunhão Uma chama foi acesa, dentro do meu coração Não me acompanhe que eu lança novela Não me consuma que eu lança bombom Eu não sou TV para dar audiência, nem advogado portar de prisão Não me procure e saia do meu pé, diga o seu caminho que eu sigo meu Vai buscar então sua felicidade, eu já sou feliz com que Deus me deu